Olá mundo, eu estou aqui, Wesley, sou Wesley, e estou viajando para o Paraná agora, consegui fazer pelo ID Jovem, e aí eu vou desembarcar, logo logo estou chegando, então mais para frente eu vou explicar e deixar no canal algumas coisas sobre isso, se eu consegui chegar bem, se deu certo, consegui fazer pelo ID Jovem, comprei a passagem, demos R$18,00 mais ou menos, que foi a taxa de desembarque e o pedágio entre aspas, que eu acho que devia ser de graça totalmente, mas eles estão meio enrolados, mas eu paguei só R$18,00 para ir para o Paraná, moro em São Paulo, e depois eu conto mais detalhes, não vai dar muito tempo porque eu estou na Correia e também acabei de comprar um negócio para usar, então depois a gente se fala, tchau!